Uma agência bancária foi alvo de criminosos na madrugada desta quarta-feira. Uma quadrilha explodiu o Banrisul no centro de Paverama, no Vale do Taquari, uma cidade com menos de 10 mil habitantes. A equipe da TV Pampa esteve no local e traz mais informações. A polícia acredita que pelo menos quatro criminosos participaram da ação, que aconteceu por volta da uma hora da manhã. Com o uso de explosivos, a quadrilha teve acesso a um caixa eletrônico e ao cofre do banco. A sala de autoatendimento que fica aqui na entrada do banco ficou completamente destruída. E a família, que mora na casa de cima da agência, teve que ser retirada do local até que a perícia concluísse os trabalhos, já que a estrutura da residência ficou danificada devido às explosões. Toda a ação aconteceu a menos de 500 metros de uma sede da Brigada Militar, que não tinha ninguém no momento. Por causa das explosões, a parede veio abaixo nesta parte em que fica o cofre da agência. E nesta sala de costura, que fica ao lado do banco, o teto também desabou. Os criminosos conseguiram fugir em um veículo prata que ainda não foi identificado. Os suspeitos agiram de forma rápida. Em menos de 15 minutos, toda a ação foi realizada. E não houve reféns e nem troca de tiros. Agora, a polícia investiga o caso. Paverama é uma cidade que foi novamente atacada nessa dinâmica. Em setembro de 2017, houve também um ataque ao Banco do Brasil, naquela cidade. E acreditamos que esse fato que ocorreu hoje realmente possa ter sido praticado pela mesma organização criminosa que atacou lá naquela ocasião. Existem investigações de andamento, obviamente, que nos remetem a pessoas específicas. E a gente agora procura intensificar esses trabalhos para conseguir fazer efetivamente uma ação operacional visando a prisão desses criminosos. Imagens de câmeras de segurança devem ser analisadas. João Batista de Araújo é um dos assaltantes mais procurados do Rio Grande do Sul e ele é suspeito de liderar a quadrilha que explodiu esta agência. Para a denúncia anônima, basta ligar para o número 0800-510-2828.